Olá no canal, começando mais um vídeo aqui no Farm Comprei esse Rubicon 9000 Vamos pulverizar nossos campos aí com essa coisa aí, ó E o meu dinheiro vai embora Botei no funcionário lá pra trabalhar, né? Prontar o algodão pra nós Eita, nós arriscou, hein? Vamos lá no campo novo, que nós compramos no vídeo passado, né? Esse é mais um vídeo top aí O Rubicon é... vai ser top Vai ser rapidão pra dar respawn e vir usar com ele O que que o funcionário tá fazendo? Não é maravilhoso, não vai funcionar O algodão, aquele campo ali é nosso agora, né? Pode passar só no algodão, vou tá tocando a minha colhadeira Vou comprar uma... aquela... Massa e a maior que tem ali, vou comprar massa Pra eu nem saber, vou... vou torrar dinheiro aqui Estir bastante na fazenda pra nós já ter uma... Uma renda extra, né? Não tem mais, né? Opa, nossa senhora! Deu um drift aqui com... Com o Rubicon Vamos abrir aquelas barras pra nós ver que tamanho que é essa coisa aí Tem que ficar bem assim em cima pra mim ver... Aonde que... Vai ser que essa coisa é grande Sabemos quantos métodos que tem é isso e eu nem vi Só peguei na loja... Só comprei e nem olhei Tava pensando em comprar o outro Que era de puxar a frase do trator, né? Quase que não dá pra enxergar aqui Muito ruim de passar veneno com essa coisa aqui Tem que passar quando tá menor que... E chega melhor Se vai ser rapidão aqui Que é rapidão Deixa eu virar pra lá, família Pra mim não precisa Vira agora Nossa senhora, é bom Que era bom o GPS, né? E o mais que é por aqui Não dá pra enxergar nada Passando aqui na... Na louca aqui A mané já tá terminando Deixa eu parar aqui Deixa eu ver Como tá fertilizando É, já fertilizou praticamente tudo aqui Fertilizei certo Pelo menos isso, né? Fertilizamos certinho Aqui vai ser dois palitaços também O campeão é pequeno Tô fazendo pra comprar aquele outro Depois que tá lá perto do... Do onde eles vendem os animais, né? Pra ficar melhor, né? Mas agora nós já temos Acho que cinco campos Acho que... Eu tinha... Comprado... É, cinco campos É o número um, o dois, o três, o quatro Esse é o quinto campo O meu dinheiro tá descendo bem rapidão Refertilizou em tudo aqui Refertilizou tudo Desdobrar aqui Segurar aqui Como é que é a massa O tamanho disso aqui, ó A gente trabalha com isso aqui É muito massa Trabalhar com o Rubicon Na verdade Nunca trabalhei Mas sabe o que ele trabalha, né? Isso é até massa, né? Vamos embora Terminemos Polverizar isso aqui Eu vou ficar preparado Pra pulverizar o... O nosso algodão Se é só, a gente Eu vou deixar ele aí Vou pôr ele... Uma coelhadeira Com a massa Que eu vou comprar, né? Vou deixar aqui, ó O nosso Rubicon Aqui Deixar ele aqui Jogado pros matos, hein? A nossa coelhadeira Esperando, hein? Cadê? Isso aqui Pra ele virar a volta Pra ele já pegar Ele virar na volta Já tá tudo fertilizadinho, né? Tudo ajeitadinho Só que ele deixa Mais fora ainda Deixa eu ver aqui O plantio Vamos ver como é que tá Ficou falha Só Esse pedaço Olha o planto Olha o planto Olha o que vem de boa, né? Ficou uma falhazinha Não tô enxergando nada Aqui dentro Tô prendendo meio que certo Esse campo aqui Vou só terminar E já vou fertilizar ele Pra não ter aquele mesmo problema Que nós tivemos no outro lá Que... Meu Deus do céu Com pedacinha ali Sem algodão Vou tá finalizar ali Essa plantadeira é a única minha Que planta algodão Mas que eu comprei a nova Que eu plantei aveia Não planta algodão Apera Queria plantar com... Plantar com duas... Dois tratores E vamos rapidão Aqui é rapidão Terminar o plantio aqui Deixa eu ver mesmo Só lá que tem uma falhazona Eita Mas sei que essa polícia Salvar o jogo Nem sei onde que é isso Onde ficou a falha lá E vamos ver Esses campos são grandes aí É bom pra gente Acho que é aquele pedaço Que tá escuro ali, né Deve de ser, né Vai chegar ali Vai vir Ou é esse aqui Não sei Mas esse aqui tá plantado Deixa eu andar aqui no meio Só pra gente ver Se aqui ou não É aqui Acho aqui É aqui que o funcionário Fez uma caca Os macaquinhos funcionaram Aqui, ó Pequena Olha Pequeno erro, né É até uns Até aqui, ó A gente plantadeira aí Vamos botar você pra trabalhar pra lá Tão massa aí Próximo vídeo Eu já quero Não sei o que eu vou fazer no próximo vídeo, né No próximo vídeo eu vou fazer um bagulhinho Será que o nosso sonho tá quase pronto pra... Pra colher ele Pra colher ele E aí E aí Tão os coisos lá Os vacos aqui, né Enquanto isso... O hotel é caro Aqui no farm, né Carreta tá cheia de capim Se usar que ia... Produzir mais pra nós Não deu muito dinheiro o leito Eu achava que ia dar mais Aham Só trouxe aqui, ó Tem que ver o que tem que tá fazendo A fazenda Vou ver os animais Agora os cavalos aqui Água, palha Já tão tudo com... Tudo ok Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui na fazenda Deixa eu posicionar aqui o... Nosso Rubicon aqui Mas o vídeo foi esse Pesado Depois de mais um vídeo Falou